Fala Nação Azul, tem novidade na área, a Carreta do Cruzeiro está saindo aqui da nossa casa, direto para a casa de vocês. É o raposão e o raposinha. A ideia da Carreta esse ano a gente viu uma conexão incrível da torcida com o time. A gente viu muitos torcedores do interior vindo até o Mineirão, apoiando de maneira incondicional o elenco. E a gente quis devolver um pouco desse carinho para o torcedor do interior. Que bacana, olha aí, olha esse caminhão do que lado. Na loja do Cruzeiro que estiver dentro da Carreta, todos os produtos oficiais vão estar disponíveis ali para compra. Em dia de jogo, vai ter telão com a transmissão de jogo e muita festa. E aí, curtiu a ideia? Então continua ligado nas nossas redes sociais para acompanhar as novidades. A Carreta do Cruzeiro já está pegando estrada e em breve pode aparecer aí na tua cidade. Olha, todos os produtos aí. Olha a pirada, olha as carenquinhas. Os principais, os principais troféus aí indo também na careta. É a época de Charles. É Paulo César. Para a voz, né, João? É o gol aí. O senhor do Mineirão conhece? É, era essa aí. Oh, isso aí? Nossa. É a religião. Mas era da Ademir. É bem real, porque essa camisa que eu já vi no cruzeiro Ah, eu vi esse daí, essa senhora no Instagram do cruzeiro O cara todo emocionado, é muito lindo Ah, meu Deus Coisa mais linda Eu já tirei Ai, meu Deus Você não consegue falar desse sentimento? De ver isso? Eu amo demais Eu amo demais o cruzeiro, olha que coisa mais linda Se eu pudesse Eu arrancava tudo o que tem aqui dentro e dava tudo Nossa, eu amo comer aqui Eu amo demais Agora depois o Ronaldinho foi pra lá ajudar Nossa mãe Ajuda me, olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha aí, pronta Olha pra cá Como é que de rir? Eu não aguento ele aqui É a primeira vez que eu vejo, né? Então, eu tô sentindo como se eu estivesse no céu. É porque o cozeiro, pra mim, é tudo. Eu choro mesmo, eu choro, eu fico revoltada quando ele perde, eu posso tudo, eu curto tudo. Porque eu amo demais, eu amo demais. Qual o nome dessa senhora? Cadê o Vitor? Tá aí? O habitão. Qual o nome dessa senhora? Dona Elizabeth, fofa demais, meu Deus. Eu amo muito. É o amor sem limite. Tem que levar a Dona Elizabeth num jogo no Mineirão, né? Tem limite. Não tem limite. Claro. O pessoal do chat aqui só fala isso. Pelo amor de Deus. É o Cruzeiro. É o cabuloso. É o cabuloso. É o cabuloso. Eu não esperava que o Cruzeiro ia vir até a senhora desse jeito? Não, isso vai me com uma surpresa muito grande. E se eu chegar aqui, ele ia estar aqui, né? Raposão e Raposinha fazendo sucesso no interiorzão. Olha lá. Olha lá. Meu nome é Viviane. Eu queria trazer meus filhos pra poder presubiar esse evento aqui, né? Do nosso Cruzeiro fabuloso. Eu tenho certeza que vai ser bem. Eu tenho certeza que vai ser bem. Eu tenho certeza que a Isabela também vai um pouquinho pra curtir. O Cruzeiro aí, que ela gosta de festa. E semana que vem a gente vai no Mineirão, se Deus quiser. Você gosta do Cruzeiro? Olha lá, festa. Então, você quer ir lá no Cruzeiro? Quer? Quer? Você quer ir lá no Cruzeiro? Vamos lá? Vamos? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O golaço do Luva. O passe do Lucas Oliveira foi sensacional, né? Olha lá, e a galera assistindo o jogo lá na caravana. Que do caralho, pfff. Uma, e a galera assistindo o Ó, emocionante demais gente, isso aí é covardia com o patrão, isso amolece demais meu coração, nossa, mas que coisa boa, mas a ideia é essa aí cara, de que nós temos que aproximar o clube do interior, essa acessibilidade que nós queremos ao torcedor do Cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto